5 jeitos de roubar os diamantes do seu amigo 1. Assustando ele 2. Cavando por baixo do baú dele Vou roubar tudo Por que tem um ferro aqui? Se fingindo de morto Lopers, eu gostava tanto de ele, Lopers Criando um buraco Ei, Davi, vem aqui fora ver uma coisa Ah, o que foi, Lopers? Agora eu vou pegar todos os diamantes dele 5. Virando um porco Que porco é esse aqui na minha casa? Que estranho Só eu abrir o baú e correr O que? É você, Lopers Ai, volta aqui com meus diamantes